Rei dos Reis, Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, e meu prazer é estar nos atos do Senhor E meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor